O Exército Brasileiro fez uma demonstração do funcionamento do sistema Astros de Foguetes. O trabalho do Exército é para demonstrar a importância da indústria nacional no desenvolvimento e na produção de materiais de defesa com tecnologia. Veja na reportagem de Carla Vatier. Os foguetes atingem alvos de até 90 quilômetros de distância. Com tecnologia brasileira, o equipamento foi utilizado na Guerra do Golfo na década de 90. O sistema Astros 2 é formado por seis viaturas. É o braço forte do Exército. Alto poder de destruição, fácil mobilidade. Apenas mudando a munição é possível aumentar a área atingida e a distância também. O carro de comando de controle, totalmente informatizado, coordena as etapas de lançamento de foguetes de forma rápida e precisa. O treinamento realizado hoje em Formosa, no estado de Goiás, foi acompanhado pelo ministro da Defesa, Nelson Jobim, e pelo vice-presidente da República, Michel Temer. Foi uma experiência extraordinária, mostrando a evolução tecnológica do nosso país. Você só pode estar ao lado dos grandes países se você tiver instrumentos de defesa também grandiosos como estes que nós vimos e outros que poderão vir mais adiante. Para se ter uma ideia da capacidade de todo o sistema, é possível lançar quase 200 foguetes em apenas 16 segundos. Tecnologia que faz o Brasil referência mundial na área de artilharia. Uma posição que o país não quer perder. A AVE Brás e o Exército Brasileiro são parceiros na fabricação do Astros 2. E o sistema está em produção desde os anos 80. Agora, a meta é adquirir uma frota mais moderna, capaz de lançar mísseis com alcance de 300 quilômetros. Um custo para os cofres da União de 960 milhões de reais e que pode retornar por meio da balança comercial, já que o país exporta com sucesso esse material para a Ásia e Oriente Médio. Já existem países que demandam esse produto, mas a primeira pergunta que fazem é o seu país adota, o seu país tem. Enquanto a gente não tiver, pelo menos a primeira, fica difícil de nós mantermos esse nicho, ocuparmos um nicho um pouco maior no mercado internacional. O ministro da Defesa, Nelson Jobim, deixou claro que é interesse do governo que o Exército se modernize. Nós estamos trabalhando nesse sentido e vamos desenvolver o processo em relação à Vibraz e vamos recuperá-la e vamos, exatamente, já está na município da fazenda, a decisão vai ser tomada dentro de pouco tempo e nós vamos ter condições de dar continuidade a esse acervo tecnológico que não pode ser perdido. Há interesses, inclusive, mundiais na aquisição desse material. Lembre-se que a última exportação que fizemos da Vibraz foi para a Malásia. A Malásia comprou 219 milhões de euros desse material, exatamente desse aqui. Nós temos agora que desenvolver e atualizar essa tecnologia, inclusive digitalizando.